Como fazer o manejo de plantas na entrelinha do cafeiro? O manejo de plantas na entrelinha do cafeiro, na maioria das fazendas que a gente tem trabalhado, em alguns casos ocorre-se o plantio da braquiária ou até mesmo de algum mix com leguminosas e outras gramíneas. No exemplo da braquiária, nós plantamos ela no início do período chuvoso, principalmente em lavouras novas de formação. A gente deixa essa braquiária ali formando, crescendo, né? De preferência, pessoal, ou a braquiária decúmbens ou a rosiziense. A rosiziense, ela produz uma maior quantidade de massa por hectare, então tende-se a isso. E ela também demora mais a sementear. Tem locais que chega até seis meses pra essa braquiária rosiziense sementear. Então o manejo da braquiária, a gente planta ela ali no início do período chuvoso, conduz essa braquiária, fazendo de uma ou duas roçadas durante o período de entre safra. Então se a gente pegar um exemplo aí, nós podemos plantar ela em setembro ou outubro, no início do período chuvoso, e depois fazer uma roçada ali por volta de dezembro e janeiro, março, e depois preparar pra colheita. O plantio de leguminosas com gramíneas também fica muito bom. Alguns feijão guandu, feijão anão, crotalária, junto com milheto e aí por diante, tem tido bons resultados em lavouros pra manejar principalmente nematóide. Esse manejo ele dá um pouquinho mais de trabalho, pois a braquiária quando é ela é muito agressiva, né? E quando a gente vai para o mix é um manejo um pouco, dá um pouco mais de trabalho e um pouco mais de plantas daninhas, talvez, na hora que a gente tira esse mix de plantas. Então deve-se tomar bastante cuidado com o qual manejo adotar. Uma outra estratégia também pode ser trabalhar com o próprio banco de sementes que já existe ali naquelas áreas. Existem alguns casos em que o capim marmelada existe muito na fazenda, e aí, à medida que o período chuvoso volta, começa a brotação desse capim marmelada, e nós vamos trabalhando com ele ali na entrelinha do cafeeiro, deixando ele por um tempo crescer e depois trabalhando com roçadas pra que vá aumentando a matéria orgânica do solo. Legenda Adriana Zanotto